Dia 2 de novembro é celebrado o dia de finados e durante toda a semana, né, de finados aí, acontece toda uma movimentação intensa no cemitério municipal e a expectativa pra esse ano, gente, é que mais de 30 mil pessoas passem pelo cemitério durante a próxima semana, tá? Nós preparamos uma reportagem falando como que estão os preparativos aí pro dia de finados, como que está a situação do cemitério municipal. Acompanhe a reportagem. No dia de finados, muitas pessoas vão ao cemitério visitar parentes ou amigos falecidos. Alguns preferem evitar o tomuto no dia 2 e antecipam a ida ao local. Por isso, a movimentação é intensa durante toda a semana. Para evitar transtornos durante a semana, a prefeitura estabeleceu prazos para limpeza dos túmulos, como explica o secretário de administração, Gilmar Tabone. Já estamos trabalhando nos preparativos para o finados, né, essa semana estamos fazendo a limpeza pesada, que está autorizado a fazer até dia 28. Por que a gente limita? Porque essa limpeza pesada, que o pessoal entra fazendo reforma, construção civil, essa limpeza requer um trabalho muito grande pra retirada de material. E a semana que vem a gente deixa só pra isso. Então, o dia de finados, que pra nós aqui não é só o dia de finados, né, o dia de finados é na quinta-feira. No dia 2, que temos aí uma expectativa de estar passando nesse dia aproximadamente umas 10 mil pessoas. E considerando os quatro dias, que é a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, a gente imagina que deveremos ter a passagem de umas 30 mil pessoas pelo cemitério. Então, são pessoas que vêm visitar seus entes queridos. E os preparativos estão a todo vapor, com a ajuda das praticamente todas as secretarias, né, tem uma mãozinha de cada secretaria nos ajudando. Mas é principalmente infraestrutura, meio ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento, são as secretarias que estão nos ajudando neste momento. As outras secretarias entram dando suporte no dia de finados. É pra ser um evento muito bom, né, a gente já sabe que isso acontece todo ano. Então, no dia de finados, o cemitério funcionará das 6 da manhã às 18 horas, né. E para este ano, o secretário adiantou que terão algumas novidades no local. Esse ano, fizemos aquisição de dois carrinhos elétricos. Um dos carrinhos é para o transporte da urna, né, para o transporte do caixão no horário de sepultamento. E temos um carrinho de golfe. Esse carrinho de golfe, ele estará lá dentro do cemitério, dando suporte para as pessoas. Pessoas com deficiência de locomoção, os idosos, né, as pessoas com deficiência. Essas pessoas poderão usufruir deste carrinho. Além disso, teremos os outros preparativos. Estamos cuidando muito nessa questão do calor. Já é uma orientação muito grande do nosso prefeito, que tenhamos bastante atenção com as pessoas que estarão lá dentro. É um dia que a gente espera que esteja sol, né, vai estar muito quente. Então, nós estamos preparando tendas de apoio, locais de apoio para ter bastante água, bebedouros espalhados pelo cemitério, para que as pessoas tenham o conforto de entrar e sair, e saiam, chega bem e sai bem de lá. Durante toda a semana do dia do finado, haverá uma movimentação intensa no cemitério municipal de Santo Antônio, inclusive com a realização de missas. Temos a previsão de três missas no cemitério, e esse ano teremos uma missa também no cemitério do Soldado. Então, nós temos a primeira missa que acontece às seis horas da manhã, depois temos uma missa às nove e a outra às quinze horas. O cemitério municipal de Santo Antônio já tem mais de 39 mil sepulturas, e segundo o secretário de administração, por enquanto não tem previsão de ampliação. Hoje nós temos aproximadamente 39 mil e 600 pessoas sepultadas no cemitério, né. Considerando que a situação de Três Lagoas hoje são cerca de 70, 80 sepultamentos em média por mês, não temos a necessidade de ampliação. Essa ampliação já foi feita pelo prefeito Anjo Guerreiro, ainda temos uma área muito grande para ser utilizada, mas assim, o que é importante lembrar é que, deste sepultamento que eu disse aí, cerca de 80 todo mês, nem todos usam túmulos novos, porque um túmulo, ele pode receber, né, o local de sepultamento por três anos e meio, a pessoa fica por três anos e meio. Depois desse período, ele pode, podemos sepultar outra pessoa no local. E para os túmulos sociais, por exemplo, passou os três anos e meio, é retirado dali, se a família não fizer a aquisição de um local para colocar, a gente tem que transferir para o ossário. Para quem não tem condições de pagar o valor para sepultar as pessoas no local, a prefeitura tem um projeto social. O projeto social, ele visa atender as pessoas, né, que tem pouco valor, que não tem condição financeira. Então, essa pessoa, ela é colocada no túmulo social e pode ficar até por três anos e meio, que a gente diz 42 meses. Elas ficam utilizando isso aí por 42 meses, passou esse período, a gente tem que retirar. E se a pessoa tiver condições, ela faz aquisição de um local novo, se ela não fizer aquisição, aí a gente transfere para o ossário, como eu disse. Os valores para túmulos de quatro pessoas, a gente vende e a gente também repassa alguma coisa para as funerárias. Por orientação do nosso prefeito, fizemos isso todo documentado, a gente tinha um certo descontrole no cemitério e o Ângelo Guerreiro trabalha muito forte essa questão de gestão. Então, nos cobrou isso, então a gente fez um trabalho. Hoje custa em torno de 3 mil reais uma sepultura para duas pessoas, para dois túmulos, né, e com quatro cerca de 6 mil reais, é o dobro. Então, isso já com o terreno incluso, né, a pessoa adquire o túmulo com o terreno. E nem mesmo o Cemitério Municipal de Santo Antônio está livre das ações de vândalos. Apesar de termos vigia 24 horas no cemitério, nós temos a equipe que trabalha, né, que fica o dia todo, e essa equipe faz a vigilância durante o dia e temos também um vigia para o período noturno e para os fins de semana. Mesmo a gente aumentando os muros e a gente colocando com certina nos muros, a gente ainda tem algum probleminha de um furto aqui e outro ali. O que a gente percebe é que, na verdade, isso não são pessoas que pulam o muro. São pessoas que, às vezes, entram no cemitério, né, e como o cemitério é muito grande, a gente não consegue ver tudo. Então, uma pessoa acaba retirando um objeto ou outro, que, às vezes, é de valor, está, a família coloca para o seu ente querido, e a pessoa acaba retirando.